Sábado, rapaziada, do YouTube. Seguinte, a gente vai rever a nossa tier list do que a gente fez pré-CBLOL, né, dos melhores jogadores do Split. Por quê? Porque nesse sábado acaba o primeiro turno do CBLOL e a gente acha que tá na hora de a gente rever os jogadores da posição, ver o que a gente errou, o que a gente acertou. E a gente vai refazer ela pra poder ver o que é a nossa opinião atual. A gente vai refazer baseado no que a gente viu nesse primeiro turno do CBLOL, né? Exatamente. Então, basicamente, aqui a gente vai estar definindo a nossa seleção do primeiro turno. Exatamente, exatamente. Então vai ser até o dia do vídeo, tier list e seleção no primeiro turno. De melhores, piores jogadores de tudo. Até de times, acho que a gente pode ranquear os times também. E já olhando de cara aqui, eu já não concordo com quase tudo. Eu também não, com muita coisa. Mas dito isso, tá? Dito isso, a gente não vai enrolar muito, tá? Sem enrolar muito aqui. Beleza? Vamos fazer rápido. Bom, vamos lá. Top lane, a gente foi de... Pô, vamos ignorar a parte final ali? Não, não tem como ignorar. Não tem. Não dá pra ignorar. É, não dá pra ignorar. Bom, assim, ó. Primeiro de tudo, vamos passar pelo que a gente falou. Igual a gente faz com as cartinhas. Aham. O que a gente acha das nossas opiniões e a gente muda, tá? Mano, eu não acho que foi o Lunatista que colocou o Rubem em primeiro e o Aziz em segundo e tal. Não acho também. Eu acho que o Guigo ficou muito baixo, obviamente, e o Super Cleber e o Mix ali tá erradíssimo. Tá muito errado e a gente tava com a expectativa alta no Lonely e ele não tá entregando nada. Então essa é a maior discrepância no topside. Concordo. Diango, acho que a gente acertou o Maurangui em primeiro, né? Acho que a gente talvez tenha sido um pouco injusto com o Carioca. Acho que a gente demorou pra aceitar que ele tá jogando mais com a Edges, né? Sim, sim. E agora eu acho que o Carioca talvez seja o melhor jungle. A gente vai acabar discutindo daqui a pouco sobre isso. Mas o Maurangui... Acho que a gente foi meio injusto com o Dizames também. Com o Dizames? Ah, sim. Não injusto. Acho que era justo a gente pensar isso, mas ele tá jogando melhor do que a gente esperava. Tá jogando melhor do que a gente esperava. Com certeza ele vai estar na frente aí quando a gente refazer a nossa lista. E o Aegis vai cair legal porque tá sendo um split muito ruim do Aegis. Não vejo o Aegis entre os cinco primeiros, né? Sim, não vejo. Outra coisa aqui, tá? Muita gente vai falar da gente do Yamp ali e tal. Mas, mano, o Yamp, ele tinha sido o terceiro melhor jungle do último split, pô. Tinha sido. Não tem como... A gente tinha que ser coerente, né? Ele... É, derreteu com o NTZ, né? Derreteu com a... Midi. Pô, Tim... Acertamos. House e Dizames. Acertamos. E Dinkida, acertamos. São os quatro melhores, certo? São os quatro melhores do campeonato. Eu acho que o Dinkas tá melhor que o House. Mas eu acho que a ordem não tá tão errada assim. A gente acertou. Tá. O Greve a gente exaralhou, né? Eu acho que eu colocaria o Envy no lugar do Greve ali. E o Foo em última putaria também. É, não. A gente não sabia o que ia acontecer. Não tinha como saber o do Foo, né? A gente falou isso na T-List. Sim, sim. A The Carries. Root, Brance, Titami e... Ok. É isso. É isso mesmo. Muito ok. A gente arrastou no Smiley e a gente não tinha referência do Smiley. A gente arrastou no Micão, pô. É porque você é muito amigo do Micão, né? Aí a gente... Sou. Não, eu ainda... Mano, eu vou ser honesto, assim. Tipo, se ele tivesse colocado ele na frente do Célio e do Kojima, era mais de boa. Mas a gente arrastou no Smiley. É porque, assim, é o que a gente falou, guys, assim, com toda certeza do mundo, assim, a gente tava palpitando em cima dele, a gente até falou na nossa T-List. Mano, a gente não assistiu um jogo do Smiley na vida. Agora a gente assistiu alguns. O pessoal falando do Brance na frente do Titã, pô, o Brance tava na solo aqui coreana, porra, top 10 do Challenger, tá ligado? Não tinha como, tá? Exato. Não, acho que... Pô, tipo assim, a gente errou por uma posição, não acho que ia errar, saca? Sim, sim, sim. Concordo. E aí? O porte, Cels, Uri, acho que é por aí mesmo. Ok, por aí. E a gente errou, talvez, no CAB, a gente não tinha muita informação e o ProDelta, não acho que é... Acho que ele vai estar mais abaixo. Assim, graças a Deus, a gente não... A gente não arrastou no Redbird, a gente colocou ele no meio da tabela ali. Sim, sim, sim. Fomos mais lúcidos. E a nossa tier list ali dos times, cara, ok, né? Ok. É, ok, bem ok, assim. A gente, pô, pode conversar sobre ela. Vai mudar, com certeza, vai mudar coisa, mas ok. Não, acho que é só o fluxo em último, que foi meio pá. Sim, sim. Mas de resto, acho que é de boa. Bom, dito isso, vamos fazer a nossa atual. Vamos fazer a nossa atual. Mesmo layout, inclusive, tá? Mesmo layout, tudo igualzinho. Vai ficar igualzinho, né? Tudo igualzinho. Top lane. Quer começar pelos times? Pode ser, pode ser que acho que é mais fácil, né? Pode ser? Vamos lá. Vamos do mais fraco pro mais forte. Do mais fraco pro mais forte. Pra mim, a NTZ é o pior time do campeonato, você acha que é a Liberty? Pra mim é a Liberty. Como é que a gente faz isso? O chat decide. NTZ ou Liberty, chat? Chat decide. Quem é o terceiro pior time? Eu tô falando que vai ser a NTZ, mas eu não sei, né? Vai ver o chat. Fala que é a Liberty. O chat também é de Liberty, hein? O chat também é de Liberty. Ô, NTZ voltando. Ok. O meu xará falando em NTZ, como assim, xará? Tá 50-50 isso aqui, hein? Ou seja, são os dois piores. Cerveja, né? Deixa os dois aí junto, tá? Então assim, você tá vendo aqui, os dois são igual, tá? Perfeito. Depois. Nossa, aqui ficou difícil já. Ficou difícil demais. Mas é a Fúria. Não tem que ser o fluxo? Tem que ser o fluxo, mas a gente não viu o confronto direto ainda. Sabe qual que é a parada? É assim, tem aquela parada de que assim, eu acho que o Fúria tá jogando abaixo que a gente espera e o Fluxo tá jogando acima do que a gente espera. Então acho que a gente fica com aquela impressão de que o Fluxo é melhor. Mas eu acho que o mais adulto é colocar assim, tá ligado? Também acho. E aqui... Luz. Talvez a Red. Você quer muito colocar a Red, mas eu acho que é a Luz, mano. Cara! Calma, calma. É o que a gente viu, né? É o que a gente viu até agora. É o que a gente viu até agora. Não tem que esperar. É. Pô, vamos comprar um Red? Vamos, pô. Fica a crítica. Fica a crítica. Fica a crítica. Agora... O único time que perdeu pra INTZ foi a Red. Tá. Acabou. Lá? Tá. Tá, legal, legal. Beleza. Agora é fácil, né? Cade. Cade. Agora que é difícil. Quem é pior? Laude ou Kabum? Eu acho que a Laude é melhor que a Kabum, independente. Eu também acho, mano. Nossa, graças a Deus que você falou isso. Não queria discutir com você. Laude e a PEN. E a PEN, indiscutivelmente, é o melhor time do CBL. Indiscutivelmente, é o melhor time do CBL, né? Esse era o que eu achei que a gente tinha. Certo? Concordo. Beleza. Agora vamos de lane a lane. Top? Top lane. O pior top lane do campeonato. Thay. Com sobra. Com sobra, né? O segundo pior... Não é com sobra, porque tem o Destroyer. Tá, verdade. Muito ruim também. Muito ruim. Depois, é muito duro colocar o Lonely aí? Eu acho que, apesar de tudo, o Lonely ainda tá tendo um campeonato melhor que o Makes. Eu acho que é o Makes. E depois o Lonely. Tá, beleza. Vamos lá. Aí, quem que entra aqui? Kiari. O Kiari tá jogando menos que o FNB? Tá. Tá jogando bem. Ah, pô, eu acho que o Efei tá jogando bem, mano. O Super Cleber tá jogando mais que o Kiari? Tá, também. Eu acho que é Kiari, Super Cleber. Eu iria de Kiari, FNB e Super Cleber. Eu vou contigo também. Super Cleber tá tendo um campeonato absurdo. Agora que é difícil, mano. Não é, não. Não, calma. Mas o robô, o robô entra onde aqui? Agora. É o robô. Você acha que o robô é melhor que o Super Cleber e o FNB? Eu acho que é. Robô, Guigo e o Wiser, não? Não é assim? Mano. Acho que é, velho. Eu acho que é, eu acho que é. Não, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu cravo, eu cravo. É. Vamos lá. Pior jungler do campeonato. Drake Hero, eu acho. Drake Hero. O amigão. Aqui pra mim é fácil, tá? Pra mim é Drake Hero, Yamp, Sting e Mir. Pô, eu acho. Se você quiser inverter o Mir com o Sting. Eu acho o Mir melhor que o Sting ainda, apesar do último bom final de semana do Sting. Mas foi isso que eu falei, foi isso que eu falei. Agora é Sting e Mir, é o que eu tinha falado. Ah, tá. Ok. É o Sting e o Mir. Ok. O pessoal vai falar que o Sting é melhor, né? Aí aqui eu tenho uma crítica. Aí fica, já começa a ficar um pouco complexo, né? Pra mim tá cravado e eu tenho uma crítica. Diga. Aegis. É o Aegis, não? Concordo. É o Aegis. Aqui é a gente largando a mão. Largando a mão. Descendo a mão neles. E aí vem Cis e Dizames. Concordo? Eu concordo. Eu não estou jogando mais com o Croc, não? Ou eu estou viajando? Acho que você tá viajando. Eu acho que eu tô exagerando, né? Eu acho que sim. Tá, beleza. É o Croc. Então pra mim aqui é Croc. Aí agora Carioca e Mauranque fica difícil. Eu acho que o Mauranque errou no campeonato. Ele é aquele jogo de amumu também, hein? Então, o Carioca ainda não errou. Faz sentido? Cara, eu compro a gente colocar o Carioca em primeiro, independente de qualquer coisa, com um pedido de desculpa. Pô, perfeito. Não, não. Eu de verdade acho que o Carioca... Eu também acho. Pra mim, se é tipo 50, 50 ou 52, 48, temos aí a decisão, sacou? Justo, justo. O Carioca é justo, ele tá em primeiro, guys. Tá porreto. Justo. Aqui, pô, aí já é duro. O Aituz é o pior Midlander do campeonato, com uma folga. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Quem tá jogando o pior, piloto ou greve? O greve tá jogando o pior. O greve é o segundo pior Midlander do campeonato. Concordo. Agora vem piloto. Piloto. Tuts, talvez. Quem tá jogando o melhor, Tuts ou Fu? O problema é que a gente ainda vai ver eles dois se enfrentando, né? Cara, eu acho que o Fu tá jogando mais que o Tuts, não? Ah, eu também acho, mano. Papo reto, eu tô gostando muito do Fu, pô. Tô achando o Fu muito bem, mano. Papo reto. O Fu tá jogando mais. Olha, outra pergunta, outra pergunta. Envy ou Fu? Porque, querendo ou não, o Fu tá sendo mais consistente. É loucura achar que o Fu tá jogando mais que o Envy? Não é loucura. Eu acho que o Fu tá jogando mais também. Tô gostando. O chat aqui do Fu é o queridinho do chat também, tá? Tamo indo, tamo indo. Mas é qualquer parada, assim, eu acho o Envy, o Midgene, é melhor. Sim, overall. E o Envy, quando ele joga bem, ele joga muito melhor em vários pontos, assim. É muito mais consistente. Sim, sim, concordo. Só que o Fu tem sido mais constante, tá ligado? Concordo contigo. Vamos lá. Agora eu acho que... Pô, eu vou dar uma opinião que o pessoal vai me achar ruim. Eu não acho que o Tutuco tá tendo esse campeonato todo. Eu acho... Eu também não acho? Eu acho que os dois primeiros são o Tinoos e o Jinkedo. Nessa ordem. O Raos e o Tutuco. O Raos e o Tutuco. É decidir quem que é o terceiro. O Tutuco é muito bom com os piques dele. É tipo isso. Então, eu posso estar sendo bias, mas eu tô achando o campeonato do Raos bem bom, véi. Mano... Eu acho que é Raos e Tutuco em quarto. Eu compro. Porque assim, se é pra trazer um gringo, é pra ele ser melhor. É pra ele ser melhor. Do que o Raos. E se eu não tenho certeza que ele é melhor que o Raos... Pode ser também que o time da Kabum é melhor. E simplesmente por esse fato, o Raos parece ser melhor. Exato. Mas é disputado, é disputado. Se eu tenho essa dúvida entre os dois, que eu acho os dois muito bons, tá? Eu não tô dizendo quem é pior. Os dois são muito bons. Se eu tenho essa dúvida, eu prefiro ir com quem que fala português. Justo, justo, justo. Apesar que o Tutuco fala português também, né? O Tutuco fala tudo, esquece. Tá tentando, tá tentando. Não, mas é assim, eu tô confortável. O pior AD Carry do campeonato é o Micão? Não consigo. Pra mim é o Kojima. Pô, Kaique, é o Micão, pô. Eu, pra mim é o Kojima, mano. Chat, Micão ou Kojima? Eu acho que é o Micão. Vai doer, mas eu acho que é o Micão. Ah, bom, mas não fui eu. Foi o Chat, né? Fui eu e o Chat. Eu tanco. Eu tanco. Tá bom. Tá bom. É o Micão. Não vou defender muito também, não. Não vou defender muito. Tá ligado? Não vou defender, não. Tá, aí já ficou difícil, né? Não, primeiro é o Celo aqui, tranquilo. Ah, não, é o Celo, justo. É o Celo. Agora fica difícil. Pô, infelizmente o Ninja é refém. Não tem como estar tendo um campeonato muito bom. Quem tá jogando pior, o Ninja ou o Ayu? Acho que o Ninja, né? O Ninja. Por culpa do time, assim, também, né? Por culpa do time. Depois vem o Ayu. Depois vem o Sorrisinho. O Ayu pior que o Sorrisinho? Pô, essa foto do Sorrisinho não ajuda ele, né? Não ajuda. Mas eu acho que sim, o Ayu tá jogando bem no Sorrisinho. O Sorrisinho tá sendo consistente, guys. O Ayu teve alguns jogos fracos. Muito causa de pique também, né? Tipo o Dyr, tá ligado? Aqui vem... É isso. Netuno. Correto? Tá, aí agora aqui pra mim fica difícil. Pra mim, tá, calma aí. Já tô falando aqui. Titão é melhor, tá? Titão é melhor. Aí quem tá jogando mais? O Root ou o Brance? Eu acho que o Brance tá jogando mais que o Root. Eu compro. Acho que o Brance tá jogando mais que o Root. Nessa ordem. Eu compro. Vamos crucificar, gente, por essa, tá? O chat tá crucificando já. O Twitter vai ficar maluco, filho. Olha lá. Root maior que... Mas eu compro. Eu sou tigrinho. A gente vai morrer abraçado nisso? Hoje? A gente é tigrinho demais, pô. Que isso? Vamos. Depois de hoje, né? Depois de hoje. Show do sexo, né? Ah, esquece. Tem como. O Aquareano Nato? A gente compre essa. Hoje é dia dele, mano. Deixa ele aí. A gente compre essa. Vamos lá. Support. Pô, a gente tá sendo nerd da lousa aqui, né? Tamo sendo nerd da lousa legal. Legal. Será que o nerd da lousa tá sabendo dessa fofoca do Brance? Pô, vamos contar pra ele. Pô, vamos mandar o DM pra ele. Vamos mandar o DM pra ele. Vamos lá. Mano, quem não tá entendendo nada, procura a nerd da lousa no canal de cortes e tudo mais, pode só entender. O pior suporte do CBLOL é o cavalo. Nossa, e o Scamber? Joga vôlei. É o segundo pior. Tá bom. Agora, o meu escalado pro domingo de Stat Track e NTZ Damage? O Pro Delta tá pior que o Damage. Nossa, eu não consigo. É a realidade, eu, Kaique. Você acha o Pro Delta pior que o Damage? Eu acho que o Damage é um grande refém da NTZ. Então tá, beleza. Não, não, mas o Sajid decide. O Sajid decide. Não, não. O Sajid concordou que o Damage tá jogando mais. Então. Tá duro pro Pro Delta. Eu gosto muito do Fabão, mas tá feio a situação. Eles que vivem trocando de, tipo assim, time, né? Uhum. Vamos lá. Aqui já tá difícil, já. Eu acho que é o Zai ou o Jojo. Principal Zai. Lembrando que o Jojo aqui tá representando o Frosch junto também, tá? Junto, é. Pô, será? Não sei. Não sei. O que o chat acha. Jojo, Zai. Tem que ser o Jojo, porque ele joga menos. E aí, o que você acha? Mano, vamos deixar nosso voto de crítica a ficar substituindo? Vamos, vamos. Beleza. Tá. Compa. Jojo, Zai, Redbert. Certo. Aí, agora é difícil, mano. Agora é difícil. Não, não. Eu acho que é Kabe aqui. Kabe terceiro, Kuri segundo. Celso em primeiro. Ah, compro. É isso, eu acho. E aí, nossa seleção do primeiro turno ficaria Wiser, Carioca, Tinoos, Titã e Celso. É isso? É isso. Pô, time massa. Time massa. A bot lane que é a penqueria, né? Pô, dito isso, o segundo time também é time massa. Gigo, Maurangue, Dinkas, Brance e Kuri. Muito bom. O terceiro time também é time massa. Robô, Croc, House, Root, Kabe. Aí três coreanas não cabe, né? Ah, mas time massa também. E a nossa, o pior time do campeonato, Tai, Drake, Hero, Aitusa, Mikão e Cavalo. A gente compra? É isso, né? A gente compra. Posso falar que o segundo time é pior? Não é, não é. Destrói, Yamp e Grave, Kojima e Scamber. Tem mais potencial de ser ruim do que esse aqui. Não é, não é, não é. O Grave pelo menos é clutch. O Yamp, pô, sei lá. Ele é melhor que o Drake. O Grave e o Yamp junto ia dar um jeito, né? Ia dar um jeito. Alguns joguinhos ele ia vencer, tá ligado? Se esses dois times se enfrentar dez vezes, o segundo ganha seis. Tá ligado? Acho justo, acho válido colocar o Destrói em último por ser importe. Guys, eu concordo que isso é paia, mas não dá o Tai. É, não dá. Tai não dá. Tai não dá. Bom, é isso, né? Eu compro. Vamos fazer, cadê o Tiratema? Cadê? Eu tô com o vídeo aqui aberto? Eu fechei, né? Sou burro. Ctrl, Shift, T. Ctrl, Shift, T? Caraca, pô. Ele abre a última aba fechada. Tu é muito bom, pô. Toma a Gap do velho. Ah, ficou bem diferente. Ficou bem diferente. Pô, foi bem diferente. É, pra você que tá vendo o vídeo, aí você pausa e vê os dois, né? É, sim. Mas mudou legal. Mudou legal. Mas tô confortável, tá? Com a nossa nova tier list. Também tô. Dito isso, quando acabar o CBLOL a gente refaz, né? A gente refaz, sim, sim. Sim. Tá aí. A gente não quis enrolar muito, tá nem aí, pra poder não ficar um vídeo muito longo, tá, guys? Boa. Se vocês quiserem saber nossas opiniões melhores sobre jogadores, live tudo de 11 horas da manhã, que a gente fala bastante de CBLOL na nossa live. Isso. Isso. Beijo e cheiro. Links de patrocinadores na descrição, tamo junto. Ah, se inscreve e dá like aí. Boa.